2020, um ano marcado pela pandemia do coronavírus que afetou o mundo inteiro. Em muitas áreas houve recessão, mas essa indústria alimentícia não sentiu os efeitos. Muito pelo contrário, no ano passado o parque industrial aumentou em 15 mil metros quadrados. As vendas também aumentaram, novos produtos foram lançados e cerca de 150 novas vagas de trabalho foram abertas. A previsão é de que a empresa continue crescendo nos próximos anos. A demanda de produtos alimentícios cresceu durante a pandemia. Ainda estamos com linhas em montagem e devemos contratar pelo menos mais 100 pessoas agora em 2021. A indústria fica instalada em Anápolis, município que mais gerou emprego no centro-oeste do país e que ocupou a 11ª posição na geração de empregos no Brasil. Anápolis tem um grande diferencial que colaborou com os números positivos. O distrito agroindustrial da cidade. Aqui estão instaladas diversas empresas. Dentre elas, indústrias farmacêuticas e do ramo alimentício. Esses dois segmentos geraram empregos durante todo o ano de 2020. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo Ministério da Economia revelam que foram criados 5.265 novos postos de trabalho com carteira assinada em 2020. A indústria foi o setor que mais contratou em Anápolis, com saldo de 3.201 empregos. Em seguida estão serviços, 1.132 vagas, construção civil com 586 vagas, comércio 316 e agropecuária com 30 novos postos de trabalho. Isso significa que mesmo com a situação de pandemia, a cidade criou 31,83% mais vagas de trabalho com carteira assinada que o segundo melhor colocado de Goiás, o município de Rio Verde, no sudoeste do estado, com 3.589 novos empregos. O Rainer foi contratado durante a pandemia, entrou como analista de manutenção e em menos de um ano de casa foi promovido a coordenador. Eu não esperava, realmente foi uma surpresa para mim e eu espero poder alcançar em breve novas posições também. E se a economia continuar nesse ritmo, Anápolis irá se destacar ainda mais na geração de emprego no futuro próximo. A situação hoje de relação entre produtor, ou seja, empresário e consumidor é totalmente diferente do que era na pandemia. Então nós temos contato com as entidades, no caso do SEBRAE também, para poder trazer para Anápolis cursos de capacitação de atualização para os empreendedores. Isso, ligado à qualificação do empregado, traz esse ambiente favorável ao empreender, a gerar emprego, a renda para a cidade e para o estado de Goiás.